E o mundo não vai ficar Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Samuel Noel, bem-vindo comigo pra mais um vídeo Mais uma vez aqui de modo carreira treinador aqui no canal, rapaziada E hoje estarei trazendo mais um episódio, então se vocês querem mais um amanhã, clica no gostei Que se chega a esse vídeo chegar a 40 likes, amanhã eu vou postar outro episódio E faz sua parte, que já clica aí no gostei, é claro, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum Vamos ver os jogos que tem nesse episódio, tem o jogo pela EFL Cup, as quartas de final já pra encerrar o mês E também vai ter o Southampton e o Rússia, jogos aparentemente bem fáceis Mas já no próximo já complica bastante, olha aqui os adversários que serão, mano E já depois já começa a transferência, já vão preparando aí as suas sugestões Já vão estudando alguns jogadores e vão deixando aí nos comentários também Vamos entrar lá no nosso grupo, rapaziada Se você quiser entrar no nosso grupo, só deixa aí nos comentários que você já vai entrar automaticamente, velho Vamos aqui para a coletiva Vamos elogiar o Crystal Palace como um todo, que vem jogando bastante, né, na Premier League Atualmente estamos na quarta colocação da Premier League, né, velho, com 29 pontos Lembrando que o primeiro está com 31, né, velho, dá pra encostar lá em cima Bora lá, rapaziada, jogo contra o Stoke City nas quartas de finais da Copa E vamos que vamos, ah, mano, eles não deixaram eu escalar o Townsend pra ver Porque eu instalei ele naquele jogo, o problema dele se agravou um pouco mais Então vou ter que deixar ele no banco Vamos nessa, rapaziada, jogo contra o Stoke City, velho Eles vão com esse uniforme mesmo Vamos nessa, lembrando, mano, que nós já enfrentamos o Stoke City Empatamos em 0x0, ou seja, será um confronto muito complicado Vocês já vão ver porquê, mano, vão ver o elenco deles já, já Aqui o nosso time tá um pouco cansado, mas eu acho que dá pra levar um pouco com ele Vou até botar o Ledley aqui pra entrar mais pra frente, né Que é a beleza, galera Só vou botar o Fusso Mensal ali também, aqui na lateral direita O homem evoluiu ele bastante, cara, aumentou 2 de over Beleza, galera, tudo ok Time completo, lendário, nublado, 4 minutos Vamos nessa, rapaziada, vamos para o grande jogo de agora E vamos jogar pela EFL Cup Vamos em casa, então, estamos em casa Então, torcida tem que apoiarmos pra caramba, velho E aí tá o nosso time, grande time pra esse jogo, né, velho Vamos ver o time do Stoke Aí tá o time do Stoke, olha lá, o Vard, Camisa 9, Shaqiri Também tem o time todo aí, velho O time muito forte, né, cara O Embula, o Arnautovic, mano Por isso, vai dar trabalho pra caramba Muniesa na zaga Vamos aqui, vamos, galera Jogar pelas quartas de finais EFL Cup Opa! Ah, sobrou aqui! Opa, opa, opa O juiz marcou o pênalti Ah, já no início do jogo O Mandanda foi lá e pegou a perna do jogador do outro time Eu concordo, foi realmente o Mandanda Só que foi muito vazio do Mandanda Ah, e tá expulso o Mandanda Ah, velho Tinha uma situação muito complicada, mano Pegou a perna do Vard, velho Vamos colocar aqui um goleiro, né, mano Agora eu não sei do que eu abro mão aqui, né, velho O que eu vou fazer, rapaziada Vou mudar o esquema Vou apretar um pouco mais esses dois mil campos Porque eu vou abrir mão do meio atacante Minha armadura Ah, velho Vamos nessa, galera Pênalti para o Stoke City Eu acho difícil o nosso goleiro pegar Mas vamos tentar Ele é gigante, mano Tomou muita distância Aí vem o Vard Aí vem o Vard Cobrou no meio Ah, fez o gol Gol do Stoke City, mano Sai na frente Estamos com um a menos Ah, goleiro Logo aos nove minutos Ele me faz aquilo, velho Ah, você brincou com a minha cara, né, goleirão Ah, Mandanda Vamos que vamos, né, mano Citação muito complicada Ah, velho Vamos nessa Galera, aqui acabou a primeira etapa Até agora eu não consegui fazer nada, né, mano Um a zero, né, velho O Mandanda ferrou com o nosso time, né, mano Ah, você tá de brincadeira, né Vamos para o segundo tempo Não fazer mais nenhuma alteração, né Vamos mudar o quê agora, né, velho Mano, olha o Sanches Chutou para o gol Ah, você tá de brincadeira A bola pega no travessão, mano Olha o Renato Sanches O cara tá quase sem estamina, mano Mas o cara tá dando sangue Ah Ah, você tá de brincadeira, Remy Ah, Remy, você tá de brincadeira Ah Ah, velho Vai acabar o jogo E nós não conseguimos nenhum empate, mano Ah, mano O juiz acabou o jogo Bem no nosso lateral Ah, mas também Tudo culpa do Mandanda, velho O cara é horrível Como ele faz aquilo Logo no início do jogo, mano Ainda deixou nós com uma menos E, mano Foi eliminado, né, velho Agora deixa, né Agora é apostar todas as fichas Na Premier League Agora só vai comandar a seleção da Suíça Eu não sei A Suíça é uma seleção interessante Vou deixar em aberto Vamos nessa, galera Pro jogo contra o Souto O Hamilton Só que vou ter que tirar o Mandanda Porque ele, o cara é, mano O cara ferrou com o nosso time, né, mano Vamos nessa, galera Os uniformes estão ok Eles vão com o preto mesmo Eu vou com o time assim mesmo, né Já que o Townsend ainda tá indisposto pra jogar Olha lá Tá bem cansado, né, mano Vou dar um descanso pro Tolisso Vou colocar o fosso mensal Vamos que vamos, galera Lendário nublado Quatro minutos Vamos para o jogo, né, velho Vamos que vamos, galera Para mais um jogo da Premier League Dessa vez A única coisa que nos resta, né, mano Não sei se depois pra frente vai começar A FA Cup Porque, velho Isso aqui não foi a FA Cup Foi a EFL Cup Vai começar a FA Cup Vou tentar jogar com tudo Pra, mano Tentar, né, ser campeão E olha como ficam os uniformes Aí vem Renato Sanches com a bola Vou mandar o cruzamento pra área Tá livre Que golaço Goool Remy, camisa 8 Faz o gol do Crystal Palace, velho E olha que golaço, mano Olha que golaço do Remy, mano Pelo amor A bola Mano Pegou no travessão Pingou na linha Foi morrer lá dentro do gol, mano Nossa, velho Isso merece Um milhão de replays, né, velho De primeira ainda Golaço do Remy, velho Pra passar o Crystal Palace na frente Com 18 minutos de jogo Vamos que vamos Volta por cima Nossa, vou tirar o goleiro Ó, tentou a cobertura O gol tá livre, mano O gol tá livre Ah, tocou ali Boa, velho Bacilou Nossa, mano Eu tentei Paradinha Como meu controle tá ruim Acabou aqui a primeira etapa Por enquanto O Crystal Palace vai vencendo por 1x0 Southampton O do Dembélé Aquele golaço mesmo aí, ó De novamente aí pra vocês Nossa, velho Ah, velho Que golaço, mano Vamos nessa E o time tá tudo descansado Vamos continuar da mesma forma Com o time, velho Galera Vamos que vamos Ah, não O cara aqui tava na marcação Mas que defesa do goleiro, velho O goleiro fez uma defesaça, mano Mas o cara se machucou ali Sentiu uma lesão Ah, foi o Soaré Ah, como eu devia ter tirado o ele O cara cansa um pouquinho E já se machuca Aí vem pra área Opa, opa, opa O cara tá livre, velho Não tem como Tira de lá Mandou aqui na lateral Ah, o cara tá livre E o cara chuta Que nem uma moça Fraco, velho Cruzamento pra área Nossa, velho Que lance foi esse O jogador também foi muito oportunista Esse Seager Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele Mas olha lá, mano O jogador foi oportunista pra caramba, velho Mas o goleiro tá bem pra caramba, velho O goleiro também do nosso time Acabou, velho Ah, mano Fim de jogo Só um a um com o Southampton Aquele lance Inacreditável, né, velho Ah, mano Vitória escapou, né, velho Escapou a vitória, né, velho Nos últimos minutos Voltando Apenas 14 minutos Pra acabar o jogo E você vai lá e consegue Fazer um empate, né, mano Vamos que vamos pro próximo jogo Olha, uma sugestão Professor, o próximo jogo É bem importante Eu acho que eu estou Em um momento melhor Muito melhor do que o René C Espero que você concorde O que eu acho? Eu acho que você vai ficar no banco, né, mano Porque depois daquele vazio Que você fez Você não tem nem crédito pra vir Me pedir alguma coisa Vou continuar com Galera, estamos lá na terceira colocação, né Vamos para o jogo contra o Hull City Aqui, né, pessoal Os uniformes Eu tenho que ir com o uniforme secundário Eles vão com o uniforme preto Vamos que vamos Vamos aqui arrumar o nosso elenco Para o jogo O Tio Rei eu não gosto muito dele, não Então o que eu vou fazer? Vou botar o Vossumensar aqui E o Mandanda Não sei se eu vou com ele pro meu banco O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse goleiro aqui, mano Quero ver se ele é bom Porque até agora que ele apresentou, velho Foi até meio que satisfatório Então vou ver se ele vai bem nesse jogo Aí eu deixo ele E também tem aqui o Townsend Que o Townsend eu vou deixar no banco Depois ele entra E o Mandanda Ele tá nublado Quatro minutos Contra o Hull City É pra ser um jogo fácil, aparentemente E vamos que vamos, pessoal Só vou aqui ligar as notícias Bora lá, galera Para o jogo contra o Hull City Bora, vai rolar a bola aqui Hull City vs Crystal Palace Estamos jogando fora de casa E temos a obrigação de vencer o jogo, né, mano Ok? Velho, pra minha opinião É um dos adversários mais... É... Mais fracos, né? Que nós enfrentar... Que nós vamos enfrentar nesse ano, né, velho Então tem que somar pontos Tem que ir bem Pra conseguirmos um lugar na Champions Cup Vamos que vamos, galera Bola rolando aqui Acabou aqui a primeira etapa por enquanto, velho Jogo muito ruim no primeiro tempo Nenhum lance perigoso para nenhum dos lados, né, mano Por favor, né, velho Que jogo muito ruim, mano Jogo muito ruim por aqui, né, velho Olha... Olha as estatísticas, mano Velho, que jogo horrível, né, mano O que eu vou fazer, então? Vou alterar Vou tirar o Meia Amador e o Atacante, né, velho Que são as duas peças que estão mais... Fazendo bostas, né, velho Aqui, ó Vou botar o Bentec e o... Também o Townsend aqui Eu também vou tirar o Zag Vou colocar o IWO Vai, já vou fazer as três alterações de cara, né, mano Pra ver se melhora O nosso time, né, velho Pra ver se sai um gol, pelo menos Pronto, aí, ó Já fiz as três alterações Vamos nessa Vamos ver se melhora o segundo tempo Ó, vou mandar fechada Vai de cabeça, mano Que perigo, velho Aí deu outro escanteio, né, mano Ela desviou ali, velho Senão eu tava na direção do gol Vou mandar no mesmo lugar Ó, mano, tentei de longe Ah, muito mal, velho O goleiro defende muito fácil Agora já era Nossa, velho Nos últimos minutos O cara vai lá e perde uma chance Cara a cara com o goleiro Meu time tá jogando mal pra caramba Nessa partida, velho Cês tão vendo que tá saindo Nenhum lance, mano Já tá aos 90 E olha o que acontece Ah, valeu, mano Valeu o jogo Caramba, que bosta Agora provavelmente vai sair o gol, né, velho Olha Ah, rolou Aquela mesma jogada pra fora, mano O time jogou mal pra caramba, né, velho Era pra ter ganhado Olha, já expulsou o nosso jogador No último minuto Já vai acabar o jogo Acabou o jogo em 0x0 Que bosta, né, velho Aí virou rotina 0x0 por aqui, né Nenhum dos dois atacantes Deu conta do recado Nenhum fez nenhum gol, mano Contra o Rucid Por favor, né, velho Ainda quase tomou nos últimos minutos Mas, velho O episódio de hoje foi uma aposta, né, mano Que nós já fomos eliminados Lá com aquele negócio que aconteceu Mas no próximo episódio Tem um jogo contra O Manchester United e o Chelsea E também contra o Watford, né, mano Jogo jogou pra jogos muito complicados E também Depois Ó, vamos supor No próximo episódio tem esse E depois já começa a nossa generada de transferências, velho Então se você não é inscrito no canal Se inscreve aí E Clica no gostei Pra esse vídeo chegar a 40 Amanhã mesmo Já sai outro vídeo E falou, galera Clica no gostei Se inscreve no canal Passe aí no site de sucesso Na descrição E seguem todas Falou, galera Até mais E fui